Música Nós estamos em Itapetininga, a mais ou menos 170, 180 quilômetros de São Paulo. Aqui se fabricam embutidos, defumados e esta que é considerada a melhor linguiça do Brasil. Música História que começou em 1933, quando Carlos Feistenberger chegou ao Brasil e começou a desenvolver o que seria a produção artesanal de linguiças especiais, defumados e embutidos. Música Meu pai, o Eduardo, eu e a minha irmã. Trabalhava de gravata, trabalhava de gravata, pode ver ali. M. Carlos, quando o senhor viu uma fotografia dessa aí, dá uma certa saudade, não dá? M. Nossa mãe, nossa. M. O meu pai, o meu pai tinha um irmão que era um fotógrafo profissional e ele era muito aventureiro. Então ele tirava a fotografia de tudo e ele tirava essas fotos. Olha a qualidade da foto. M. A sua mãe? M. Minha mãe e meu pai. M. Isso aqui já é bem mais recente, né? M. O meu sonho era lá conhecer onde meu pai nasceu. M. Exatamente naquele lugar lá, em St. Gallen, na Suíça. M. E eu fui, quando eu voltei, ele tinha feito esse museu aqui de surpresa para mim. M. Fez uma surpresa assim que ele deixou. M. Com o tempo, a Defumados Feistenberger virou uma empresa respeitada em todo o Brasil pela tradição e qualidade dos alimentos produzidos, embutidos, defumados e da linguiça premiada como uma das melhores do Brasil. M. O Rogério, eu não sei se eu estou falando o nome dele certo. M. Feistenberger, de Itapetininga, lá no interior de São Paulo. M. Ele vai fazer a receita de uma linguiça que é tradição da família dele. M. E ela começou a ser feita pelo avô dele, me contaram, há 86 anos. M. Baranda! M. E ele mantém a mesma receita do avô. M. E o Rogério já começou a me ajudar. M. Ele pegou e encaixou certinho no meu sonho e no sonho dele, né? M. Rogério, bom, saiu dos cortes, né? M. Vocês fizeram vários cortes, né? M. Diferentes na carne do porco. M. Um pedaço dela veio pra cá. M. Isso, exatamente. Agora é o processo de moagem, no caso da linguiça, né? M. A linguiça, ela foi moída primeiro as carnes de lombo, a copa lombo. M. Agora está sendo moída o toicinho, que é no ralo menor. M. Que é pra fazer o mix. M. Que é pra fazer o mix, que vai fazer a massa da linguiça. M. Que tempera e faz. M. Tempera e faz. Daqui a pouco vai bater aqui, dá pra mostrar batendo até. M. E daí, antes de encher. M. Aí esse processo fica mais ou menos umas duas horas. M. Descansando, depois vai pro embutimento. M. Daí vai pra defumação. M. Aí já tá defumando. M. Aqui já tá defumando, né, Rogério? M. Já tá defumando. M. Aqui é uma peça da costela defumada. M. Ela é colocada aqui, mais ou menos umas oito horas da manhã. M. Fica até umas dez horas da noite. M. Ele fica, porque ele precisa bem lento. M. Esse processo é lento. M. Quanto mais lento, mais saboroso fica. M. Aqui tem uma panceta também. M. Geralmente, hoje vai ficar até umas dez horas da noite. M. Essa carne fica aqui. M. Sai pronta? M. Sai pronta. M. Essa você pode comer, porque ele já é defumado e ele já é pasteurizado também, que nem meu pai disse lá. M. Que você pode comer. M. Então, a linguiça é colocada aqui em cima, né? M. E agora a gente acende o fogo e fica... M. A queima do pó de serragem fica em torno de dezoito horas traçando a fumaça aqui. M. E aí que dá o saborzinho de fumaça pra ele. M. Olha lá. M. Mas é... M. Esse é o diferencial nosso. M. Tem que ter muita paciência e ter gosto do que faz, porque ele é um processo lento mesmo. M. Ele é um processo lento. M. Quanto mais paciência você tiver, mais gostoso fica. M. Acabou herdando esse gosto total, né? M. Tô vendo um tanto bom carinho que você faz o trabalho. M. É, mas é... M. Eu gosto muito, eu tenho muito orgulho, porque veio desde o meu vô, meu pai, e agora eu tenho que pegar o bastão e partir pra frente, né? M. E a gente fica muito feliz do reconhecimento, né? M. É um reconhecimento de cada concurso que a gente faz, o pessoal gosta. M. E o mais importante é o sabor. M. O pessoal come na casa, a linguiça, e fala, é uma linguiça diferente, muito gostosa. M. E o maior segredo disso é gostar do que faz, é fazer com amor. M. Eu adoro fazer isso. Agora eu tô preso em casa, né? M. Depois de 66 anos trabalhando, mas graças a Deus o Rogério tem muito amor pelo que ele faz, né? M. Então ele continua a mesma tradição. M. Isso que é importante, né? M. Manter a mesma tradição, ele já sabe fazer tudo até melhor que eu já. M. Ele é campeão. M. Bom, vocês conheceram um pouco da história e de como se fabrica os defumados e a linguiça aqui da Feistenberg. M. É isso aqui, gente, ó. Tá? M. E agora a gente vai experimentar a linguiça que tava ali, que é conhecida como a melhor linguiça do Brasil. M. É, né? A gente procura aí pra estar sempre qualidade, né? M. Deixa eu ver. M. Só posso dizer o seguinte, gente. O Aguas do Campo volta semana que vem. M. O Aguas do Campo volta semana que vem.